O abatimento de piscofins em todos os impostos sobre receita, porque eles valem para abatimento de impostos federais. Então nós estamos fazendo esse abatimento e esse primeiro bloco já está sendo entregue. O segundo... Isso vai se refletir em todos os resultados, todas as demonstrações de resultado. O segundo é o grupo de venda de ativos. O NITEL eu acabei de mencionar para vocês, então o detalhe é esse que eu tenho para trazer para vocês, não existe nenhuma mudança de expectativa em relação à conclusão até o final do ano. E depois a gente tem uma série de outros grupos de ativos, eu talvez separaria em dois, um é o grupo de ativos não estratégicos mais tradicionais, aqui a gente está falando de torres, de data centers, de fibras, e um segundo que é o grupo de ativos imobiliários. Por que eu mencionei em dois? São dois processos bastante diferentes. O grupo dos ativos não estratégicos, torres, etc., são processos normalmente mais simples, mais padronizados, então as torres, por exemplo, existe um número grande de players de torres, que todos eles têm necessidade de aumentar a escala, todos eles têm interesse em aquisição, não, ainda não. A gente ainda tem, a gente está fazendo um projetinho para fazer a venda, é um processo que normalmente é um processo rápido, e é um projeto que hoje envolve de 500 a 1.000 torres mais ou menos, tá? Então, são projetos relativamente simples, e que existe, obviamente, um mercado interessado bastante palpável, e o concreto não é, ah, vamos tentar fazer alguma coisa, ele existe. Quanto data centers está a venda aí? A gente tem, o número de data centers que está sendo colocado à venda ainda não está definido, a gente está fazendo uma diligência, mas são, tem mais de uma dezena, tem grandes data centers, tem data centers menores, tem data centers que vieram de aquisições, tem data centers de operação própria, então tem um conjunto grande, e aqui se trata de criar uma estrutura, a gente está fazendo um processo de diligência, existe um advisor que é o Bank of America Merrill Lynch, que está nos assessorando a criar todo o InfoPack, pacote de informação, data room, fazer prospecto e fazer tudo mais para fazer esse processo de venda, deveria ser um processo talvez não tão rápido, tão tradicional quanto o de torre, mas rápido, e depois tem processo de fibra, e fibra também é um ativo, fibra apagada em áreas não estratégicas, ou áreas onde nós temos fibra duplicada, existe sim fibra duplicada na operação, até porque existiram aquisições, como aquisição de Pegasus, aquisição de Metro Rede, etc, então você tem duplicação de fibra, e esse processo de fibra, para ser uma venda bem feita, ele demora um pouquinho mais, mas são ativos de realização rápida, são ativos que demoram 3, 6 meses para venda, não mais do que isso, então esse é o segundo grupo. E o de imobiliário, a gente está falando de 8 mil imóveis ao longo do Brasil, obviamente desses 8 mil você tem um número muito menor, uma centena que são imóveis de alto valor, por aí está começando o foco da venda, nós temos vários processos de ativos grandes em andamento, e eles são aqueles focados nos prédios, onde de fato hoje já não existe absolutamente nenhuma ocupação de concessão, nenhuma. A Anatel está fazendo um processo de anuência à medida em que esses processos acontecem, existe uma jurisprudência que acabou começando lá atrás no Cercontel, e que bem sendo aplicada para as outras concessionárias também, e esse é um grupo de ativos que no total a gente espera conseguir entre 1,5 e 2 bilhões de reais. Como eu já mencionei talvez algumas vezes, venda de imóveis é aquela história, se você quiser vender imóvel rápido você vende, talvez não pelo melhor preço, mas você vende. Quando você tem previsibilidade de o que fazer, obviamente vai se conduzir um processo cuidadoso de venda, então um ativo que tem um valor de mercado de 200 milhões de reais, você não vai vender ele para os 100, porque não, porque eu preciso ter 100 hoje. Não, não vai, você vai fazer um processo cuidadoso para chegar próximo ou superior aos 200 milhões de reais. E a gente tem ativos de 200 milhões de reais, de 100 milhões de reais, de 50 milhões de reais, de 150 milhões de reais, e são vários ativos. Então está sendo feito um processo, ele conta com participação de consultores externos, conta com participação de auditores de valor, então a gente faz auditoria de valor para ter avaliação, pelo menos três avaliações externas, e esse processo está em andamento, está andando bem. Como é esse programa disso? São 8 mil imóveis, e alguns... Não, em teoria, ao longo do processo todo, depois da migração para autorização, os 8 mil, em teoria, poderiam ser imóveis para venda. Em alguns deles, você tem desocupação de central, você tem realocação de equipamento, em alguns outros não, é venda imediata, simplesmente você fazer o processo regulatório. A posição sobre a migração, você acabou de mencionar, ou isso pode acontecer depois? Como é que você vai avaliar? A posição sobre a migração, a posição sobre a migração só pode acontecer quando ela estiver definida do ponto de vista de regulamentação. Sai o decreto, daqui a pouco vocês viram o secretário Júlio falando na segunda-feira sobre o prazo muito curto de lançamento do decreto. Esse decreto, não, não, o decreto, na verdade, ele define o cronograma, ele não vai definir as condições, quem vai definir as condições é a Anatel, essa é a responsabilidade da Anatel. Essa discussão das condições pela Anatel é o que vai levar todas as concessionárias a fazer os seus cálculos, fazer as suas contas, óbvio que nós estamos fazendo contas. O tema da sustentabilidade que eu mencionei na apresentação é um dos principais temas dessa discussão, porque nós temos as nossas contas de sustentabilidade, mostrei para vocês, não é de hoje, já desde 2016, 2017, a companhia, pelas suas contas, acredita que a concessão é insustentável e gera fluxo de caixa negativo desde 2015, tá? Então, vocês viram, tem um gráfico na apresentação, que é um gráfico público que foi mostrado no Future Com de 2016, então, essa é uma das dinâmicas que vai ter que entrar na discussão. Tem que entrar no ônus nessa conta. Tem que entrar nessa conta. Tem que entrar nessa conta, claro, tem que entrar nessa conta. seis meses para fazer a regulamentação. E depois mais seis meses para fazer discussões, e aí tem a avaliação de TCU, e tem o plano das empresas, então, esse é um processo que a gente sabe que não é um processo rápido, é um processo que demora, no mínimo, 12 a 18 meses. No mínimo, 12 a 18 meses. Esse é o prazo com o qual a empresa trabalha. E é por isso que no nosso plano, nós, por exemplo, não fizemos um plano que dependia de PLC para qualquer coisa de curto prazo. não dá. Fazer um plano que dependa de PLC para os próximos 12 meses seria uma insanidade. Ele não... Rodrigo, você colocou que vocês querem ser uma operadora de atacado, que é uma questão, entre outras... Tá, mas o que é isso e como vocês vão atuar, já que compartilhamento não é um tema de se vender essas coisas. A gente tem aí questões grandes. Vocês vão vender para os ESPs, vocês vão repassar isso, porque os ESPs têm um olhar de concorrência com vocês. O que eu mencionei para vocês ali? Primeiro, a nossa infraestrutura é a maior infraestrutura de fibra do país e vocês sabem disso, seja do ponto de vista de fibra de transporte, seja de backhaul, seja de metropolitana. Quando você olha para a análise que nós fizemos, a nossa análise indica um potencial na região 1 e 2, excluindo São Paulo, de pelo menos 32 milhões de casas economicamente viáveis para a passagem de fibra. Esse número, dependendo das premissas que você usa, ele se aproxima de 40 milhões. A gente resolveu ser o mínimo mais conservador com as premissas e, vamos lá, 40 milhões de casas excluindo São Paulo. Excluindo São Paulo. A grande maioria é São Paulo. Quando você verifica que o nosso plano é, num primeiro momento, passar 16 milhões de casas, eu tenho um número entre 16 e 25 milhões de casas, que são casas que precisam ser atendidas de alguma maneira. e que são casas que no nosso plano nós priorizaríamos lá para daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 4 anos, nada mais natural que nós tenhamos um modelo de negócio que ou atenda provedores que estão investindo hoje com o modelo de atacado, com o modelo de transporte, com o modelo de backhaul ou como uma das iniciativas que nós apresentamos também que é o desenvolvimento de um modelo de parceria. Como é que é essa? É um modelo de parceria onde a Oi trabalha junto com o pequeno provedor e pode fornecer, inclusive portfólio, marca, gestão de serviço com a participação de um sócio como franquia, como gestão de cliente local, é que você diminui muito as barreiras de entrada para o pequeno provedor. Então, existe espaço para massificar a fibra de verdade no país. A gente não está falando de algo que vai ser ah, você vai ter 2 milhões de clientes, 1 milhão de clientes, 3 milhões de clientes. Não, a gente está falando de um potencial pelo custo e pelo tipo de implantação que é feita no país hoje e eu recebi essa pergunta de um grande fornecedor essa semana. Poxa, mas qual é o modelo que vocês estão fazendo que consegue ter essa viabilidade de custo para um número tão grande de casas? Em algumas questões. A primeira delas é que as obrigações de passado do sistema Telebrás e depois dos investimentos das concessionárias e dos serviços autorizatários, eles acabaram levando do direito de passagem, presença de algum tipo de infraestrutura para praticamente o país inteiro. Segundo, existe fibra aérea. Então, a fibra aérea, ela dá uma agilidade, uma velocidade de custo que em alguns lugares do mundo você não consegue. Terceiro, o custo de equipamento caiu muito porque ele está sendo massificado. Então, o que antes era um custo de você fazer uma passagem de casa com fibra de 4 mil reais, e eu não estou falando de 10 anos atrás, estou falando de 3, 4 anos. Há 4 anos, o custo de uma passagem de casa em fibra era 4 mil reais. Hoje, o custo de passagem de uma casa com fibra é da ordem de 1.200 reais. Então, 1.200 reais com uma comparação com o cobre, que hoje é mais barato passar fibra do que passar cobre.